Música Se liga no canal que tem novelo pra macho, é nóis, camada, canal clandestino channel Diretamente da geladeira natural, né? Dois graus Terra da Rainha, nós estamos aí com Nosso primeiro Primeiro dia aí na geladeira aí do final de ano, né? Daqui agora até metade de janeiro, quase fevereiro ali A gente vai ficar aí na geladeira Aí a bicha já agarrada atrás, a prancha agora Como acabei de falar aí, agora vai ser só lá pra metade de janeiro ou fevereiro Porque a empresa tá precisando mais agora nessa parte aqui, né? Fim de ano, então tem mais trabalho aqui E o trabalho do lado de lá, ele diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante mesmo Agora estamos aí na geladeira, né? Puxando a geladeira Creio eu que hoje é sábado, segunda-feira a gente já vai começar lá no supermercado Hoje a gente vai puxar aquela banana sadia, né? Aquela bananinha Top de substância Hoje vamos de banana, mas creio eu que próxima semana, semana toda A gente vai ficar no... No supermercado Esse trabalho aqui eu não curto ele não Eu já até falei lá na empresa Falei assim, ó, esse negócio de banana aí não é comigo não, hein? Ou é ferro ou é pau Banana não tá com nada não O trabalho é bem de boa, bem tranquilo É bem... É de boa até demais, né? Então tipo assim, é igual aquele trabalho da TNT É muito repetitivo, é... É... É sempre a mesma coisa Sempre as mesmas caras É sempre... Então assim... O carro tá completamente congelado ali, ó Como é que tá? Essa noite fez frio pra caralho, ó Então assim, esse trabalho aqui é sempre os mesmos lugares, né? Então... Começo ainda vai ainda, mas depois aí já fica chato E lá na prancha, não Lá na prancha todo dia é um lugar diferente Todo dia é um buraco diferente, né? Todo dia é uma bucha diferente pro cara... Pro cara aí, né? Então eu prefiro ficar lá, né? É bem mais pesado o trabalho, é bem mais puxado Mas é bem mais... Diversivo Bom, eu gosto, né? Já tem uma cara já que eu não venho aqui Winfresh Stansted Também com vorveira, com freio motor novinho em folha Topzera Agora eu não lembro mais o código desse cara aí do portão Como é que ele era, gente? A gente agora não lembra mais Relembrei Abre de sésamo Vamos lá Tem umas duas carretas nossas ali, né? Tem um caminhão saindo Tem uns motores ali que eu nem sei quem que é, né? Na empresa, né? Eu sei mesmo e eu não sei quem que é ele, não Vamos chegar aí, vamos colocar ele ali Vamos lá perguntar pra carregar Será que eu poderia ter colocado ele de frente, né? Já vai ficar no jeito de fazer a manobra Tá chegando mais um do nosso ali Tem duas carretas nossas Esse aqui é da minha empresa Aquele ali é da minha empresa E o outro tá chegando lá da minha empresa E eu sou da minha empresa Cinco Duas aqui Três Cinco carretas aqui dentro Seis, né? Seis agora Vamos lá Um já tá entrando aí, ó Vamos preparar a nossa A porta minha é um, né? Espera aí Para ele acabar de Manobrar ali E a gente coloca O meu lá do lado dele, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver O meu lá do lado dele, né? Entramos todos os três Pronto Pronto Amento uma pausa aqui já 100% Vamos lá Tem que deixar a chave ali Senão eles não carregam, né? E vamos preparar o mijo de ego Para a gente ir bebendo Durante a viagem Daqui para St. Albans Vamos lá E a galera vem comigo Chegamos aí já no segundo Ou melhor A primeira entrega, né? Porque a A outra Ela Ela coleta, né? Então aqui a gente tá fazendo A primeira entrega A primeira entrega Ela me deu a porta fácil ainda lá 100% Ela está ocupada Ah, caralho, hein? Tem um caminhão parado lá Ele tá saindo lá Agora Tem que correr lá dentro Para dar o grito no caboclo, né? Então, meu brother A porta já tá Já tá verde lá o sinal Sai fora daí Porque a gente tem que descarregar também Ele sai de lá A gente põe lá dentro do buraco Esse aqui é o depósito Do Do Sainsbury Daqui a gente vai subir Para a outra ali Em Northampton, né? Northampton Umas quebradas Mais para cima, hein? Pra jola Véio, só de bicão, né? Aqui tem só quatro pallets Outra coisa também A gente não pode ficar na cabina Olha lá O colega tá saindo lá Aí, olha aí Liberou pra nós Vambora E aí O que é isso? E eu sou daqueles enjoados Eu não gosto de ficar colocando caminhão em duas vezes não Eu gosto de colocar ele na primeira paulada só Dá pra ver lá Aí eu abro a boca pra falar que eu não gosto de colocar em duas vezes Eu vou ter que colocar ele em duas vezes aí Se eu tivesse ficado calado A gente ia colocar ele só na primeira Mas a gente não fica calado É porque ele tem uns batedores lá atrás E ela tem que ficar centrada certinha lá Vamos descer a bunda do cavalo aqui Pelo menos suspende lá atrás Encostou Puxa só um pouquinho pra frente Aí tem que ir lá atrás lá e suspender a bunda da carreta Porque senão ela fica Fica inclinada, né? Não fica do jeito certo que eles gostam lá Vamos lá Nem dia de sábado não tem paz aqui, né? Eita perrenga da porra, menino Que bosta é lá agora Você tá na faixa fechada aí, Zé Buceta Pode ficar aí, não Vai tomar muita Foi acidente aí, né? Alguma coisa deve ter dado aí, né? Olha o outro lá fazendo merda Ah não, abriu outra faixa Aí ficou bom Porque se ficar na faixa Aquela que tem um X lá Da BO, né? Ainda mais tem a polícia ali Olha lá O que foi? Um carrinho amarelo Com o caminhão no acostamento O que que deu? Nada Nada A gente fazia uma hora de fila Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Nada Uma hora de fila Pra nada Bora que tá cedo ainda Uma hora e dezenove minutos Não sei nem quanto que falta Não coloquei nem navegador Nem nada Vamos ver se eu lembro Onde é que é esse daqui, né? Tem essa também Essa tá sendo a segunda entrega Uma coleta Duas entregas E acho que tem uma coleta aqui Por perto aqui Olha como é que tá o lado de lá Olha que bosta Tá tudo parado Deu um acidente lá atrás Fechar também duas faixas do lado de lá M1 é isso aí, ó É o crime O negócio tá certo aqui Parou de fazer barulho Não sei o que que foi Você vai fazer o tic, 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 tic Agora não faz mais Muitos suspeitos aí Aí, coloca a seta no... Será? Já? Será que já deu Alguma coisa aí? Será? Na volta o trânsito eu saí lá Eu tenho que dar uma olhada aí Pra evitar esse trânsito aí, ó Ameita isso aí Vamos saindo aí Sai da rodovia Vamos pegar aqui a 43 Northampton Green Valley Não Swan Valley Onde que tá o Way Vamos ver aqui Tem muito, 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 muito tempo Essa rota aqui eu fazia ela quando eu entrei na empresa, né? Eu passo aí quase dois anos já Um ano e meio, dois já Eu não venho aqui nesses lugares aqui Swan Valley É o bagulho Que parou de ap... Parou de apitar aqui Não faz mais o tic, 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 tic Vai pra lá, né? Vai pra lá, né? Porque as empresas, área industrial, aquela lá Service London Vamos ver se a gente chega sem navegador Acho que é só um vale aí Ali tem o Morrison Acho que eu tenho que carregar nesse Morrison Aqui Pra depois descer, né? Eu vi a placa dele ali, ó Vou pegar... Acho que eu vou fazer uma coleta aqui E descer lá pra... Pro Morrison aqui lá perto de casa Já vi lá de trás, já Pelo menos já sei onde é que ele tá Vamos lá Royal e meio Sandsburgo e cadê-lo Esse aqui é o da Royal Vamos entrar ali pra dentro, ali Quero achar sem navegador, caralho Vamos usar a memória Navegador deixa a gente lerdo O que é que é esse navegador? Navegador deixa o cara lerdo pra caralho Vamos pra cá Vamos pra cá Porque quando o cara força a cabeça Depois ele fica craque nas ruas, né? Navegador não Navegador deixa o caboclo lerdo pra caralho Uhum, 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 uhum BMW Ele tá por aqui no meio desses galpão aqui, né? Nectar Way Chama a rua Geralmente dá pra ver, né? O Morrison já vi que tá aqui Se for Se for uma coleta no Morrison's Já vi onde é que ele tá E aí a minha entrega vai ser ali, ó Sandsbury Ha, 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 ha Batemos bem de frente É esse aí mesmo A chama Olha É aqui mesmo Para ali Fazer a entrada E a gente encerra o vídeo lá dentro Porta Porta 60 60 65 Acho que aqui tem que ir devagar Porque eles tem câmera aqui dentro Depois eles enchem o saco Eles pegam a velocidade Depois vem encher o saco na saída Olha Aqui tem bakın 2 2 3 4 4 6 65 O bagulho parou mesmo aí, não faz barulho mais não Doideira, hein? Doideira, hein, Borbo? Tu és novo, guerreiro? 53, 54, 55 Vamos ver mais pra frente 62 Que que ele falou? 65 65 Vamos ver onde é que tá a porta A porta, 65 Do lado Scania aqui, ó Do lado Cerezuela Entrei errado, hein? Mas vamos consertar lá, ó Entrei errado, mas a gente conserta E fica na primeira Vai lá, clandestina Só que eu tenho que abrir a porta? Se eu não abrir a porta, como é que faz? Vamos lá abrir as portas Isso aqui foi uma chapuletada aqui, ó Algum motora deu aí, ó Isso aqui é entrando errado em veia assim, ó Catou aquele... Deve ser aquele espilar assim que tem, né? Fudeu com a porta tudo Passou, passou Tá aí Tá um frio do caramba Vou jogar essa garrafa fora Vou descer a bundinha Deu? Curtiu? Deixa like Dá aquele like fodástico Pra dar aquela compartilhada aí com a galera de vocês Vamos lá pra salinha dos motoristas Como sempre aí A gente vai deixando aquele beijo na bunda Até a próxima E até a próxima E até a próxima Usu A CIDADE NO BRASIL